Esse aqui é um. E esse aqui? O que você está fazendo aí? Nihongo vai parar aqui. A gente vai almoçar já. E já tem uma senhora que vende aqui. Almoço. Na estação. E a gente está comprando aqui. Na faixa de 1.000 yens. Bora lá comer. Só recapitulando então. A gente está saindo de Shiga para Tóquio. Então. A gente pegou lá em Shiga. A estação de Maibara. E de lá a gente pegou um trem. Até Nagoya. Lá em Nagoya a gente vai ativar o nosso JR. É o JR Pass. Para ter acesso livre. Ao transporte público aqui do Japão. Então é isso. A gente vai chegar em Nagoya agora. E de lá a gente vai pegar o JR. Já o trem bala. Beleza? Chegamos aqui na estação de Nagoya. Pessoal. Já trocamos nosso JR. A gente compra e pega esse ticket aqui. Nós escolhemos de 21 dias. Que a gente vai ficar um bom tempo aqui. E agora a gente vai pegar o trem bala. Que é o Shinkansen. Para Tóquio. Shibuya. Bora. Chegamos pessoal. Chegamos aqui no nosso quarto. A gente optou pelo AirBnB. Que era muito mais. Tinha um custo benefício maior. Melhor quer dizer. Tá aí ó. É isso. Mostra as coisas aqui. Tem microondas. Tem área de lavar. Com pia. Banheiro. Chuveiro aqui. Bem completo. E aí? Chegamos em Shibuya. Agora a gente vai encontrar um familiar. Hoje o dia foi bem corrido. Foi só viagem praticamente. E a noite a gente vai explorar um pouquinho aqui de Shibuya. Olha aí onde a gente tá. Próximo, próximo ao Shibuya Crossing. Olha aí ó. Esse é um dos mini cruzamentos aqui de Shibuya. A gente tá indo lá na Apple comprar meu celular. Porque eu tô incomunicável. E pra ajudar a gente a se locomover melhor na cidade. Bora. Se liga no tamanho da Apple aqui ó. De Shibuya. A gente vai parar aqui no Kaiten Tensushi. Sushi de esteira raiz. Muito gostoso pessoal. Depois eu mostro aí pra vocês o lugar. Tá aí pessoal. Os que não estão passando na esteira a gente pode fazer o pedido no papel mesmo. Tem vários tipos. Show demais. Aquele lá é o de ovo. Delicioso também. A montagem aqui é feita pelo espato. Marossá João Kiu. Eu peguei logo nesse. A gente pediu três tipos de atum. Ele tá preparando pra gente. Tá bonitão. Ó o wasabi. É bonitão. Esses três são... É bonitão. 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 É bonitão.